Então era preciso devolver ao Rio de Janeiro o direito de andar de cabeça erguida das pessoas sentirem o prazer de dizer eu sou carioca da gema outra vez e eu não sou carioca eu não sou carioca apenas pela beleza da plaza de Copacabana eu sou carioca pela periferia dessa cidade eu sou carioca pela periferia